Toda criança adoraria viver brincando todo dia Em cada noite, em cada sonho, de mil brinquedos, seria o dom E um avião para voar Coisas grandes! Pequenitas! Mães encantam! Balerinas! Tudo certo e quando é hora de brincar A brincar, a brincar, brincaremos, brincaremos sem parar A brincar, a brincar, brincaremos, brincaremos sem parar A brincar, a brincar, brincaremos, brincaremos sem parar A brincar, a brincar Brincaremos, brincaremos sem parar A boneca de chavalo cabalado Que de bicicleta andando Pois é, salvadinhos com os vasos univados Em excesso dos enormes Um forninho pra fazer a correntinha E uma bola pra chutar Pois as ventas Pequeninas Bicicletas Bailarinas Tudo serve toda hora de brincar A brincar, a brincar Brincaremos, brincaremos sem parar A brincar, a brincar Brincaremos, brincaremos sem parar Brincaremos, brincaremos, brincaremos Brincaremos, brincaremos, brincaremos Brincaremos, brincaremos, brincaremos Brincaremos, brincaremos, brincaremos